Como recortar imagens no Wikimedia Commons? As imagens carregadas no Wikimedia Commons podem às vezes possuir elementos que não contribuem para o valor enciclopédico de seu objeto principal, como marcas d'água ou cartões de calibragem de cores, por exemplo. Nestes casos, quando possível, a remoção destes elementos pode ser feita utilizando a ferramenta CropTool. Para isso, acesse o site commons.wikimedia.org e faça login. No canto superior direito, clique em Preferências. Na página que é carregada, no menu superior, clique em Gadgets. Marque a opção CropTool e clique em Salvar. Na página do arquivo que deseja recortar, no menu lateral, clique em CropTool. Você será redirecionado para a interface da ferramenta. Ajuste os cantos do recorte e as configurações que julgar necessárias e clique em Preview. Modifique o nome do novo arquivo para torná-lo mais descritivo. Garanta que a opção Upload as New Image esteja marcada. Isso fará com que a imagem recortada não subscreva a original. Clique em Upload. Pronto! A imagem foi recortada com sucesso!